Ouço, ouço o mundo a me chamar Não sei bem onde é que está a felicidade Sei só que eu quero chegar lá Construir o meu lugar A minha verdade Amor andudu, ou yu yu, tau fanangue Malakai xixi, apa mendili A veia folangue, a meijão de xixi Pa fonda locutunga, ou nele yangue Apa roi cacala, e xoxi li xangue Ou xangue O xangue Amor andudu, ou nele queira Amor andudu, Amor andudu, Amo anji 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL